Música Peregrinação Israel, hoje estamos na Fortaleza de Massada, moradia do rei Herodes. Eu vou ter a oportunidade de mostrar para você, essa é uma das mais altas montanhas do deserto e o rei Herodes teve a preocupação de construir aqui a sua fortaleza. A gente vai andar um pouquinho e eu queria mostrar para você toda a estrutura dessa fortaleza. E o que é bacana em mostrar isso para você, além do nosso roteiro religioso, bastante elaborado pela R.A. Turismo, a R.A. também tem essa preocupação com a formação cultural, histórica, arqueológica dos seus peregrinos. Isso tem sido bastante pertinente para nós que estamos há alguns dias peregrinando por Israel. Eu confesso que muita coisa eu já tinha experimentado na teologia, nas pesquisas, na Sagrada Escritura. Mas é diferente, né? Aquilo que nós testemunhamos, que nós estudamos na Bíblia, nós estamos aqui, na terra de Jesus. A peregrinação proposta pela R.A. Turismo, eu faço a interpretação como uma inserção na história. É isso aí, peregrinação R.A. Turismo, peregrinação Israel. Bora para Jerusalém. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.